Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Juseste, é o meu canal dia a dia com propósito com o propósito de exaltar e glorificar o nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre se você tem esse mesmo propósito, já vem comigo, já se inscreve no canal, já deixa o like você que é novo, você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é o vídeo palavra com propósito porque chegou fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro, é, pois é gente, já chegou fevereiro a palavra de hoje é Salmos 91 a partir do versículo 14, 14, 15 e 16 já tem um vídeo no canal do Salmos 91 que eu gravei ano passado, tá ótimo esse vídeo vou deixar o link nas descrições para vocês assistirem depois, uma bênção de Deus essa palavra do Salmos 91, hoje nós vamos falar especificamente dos últimos versículos vamos começar? Mas eu gosto muito de comparações bíblicas, eu tenho 4 versões bíblicas na minha casa e quando eu leio algo que fala o meu coração, eu gosto de comparar com outras versões e eu amo fazer isso, sempre fiz isso gente, desde que eu comecei na igreja, desde que eu comecei a ler bíblia e eu amo fazer isso, eu gosto, eu aprendo mais, parece que eu fixo melhor também a palavra quando eu faço as comparações bíblicas eu quero fazer essa comparação com vocês, as 4 versões de bíblias que eu tenho aqui em casa então eu vou começar lendo a primeira versão que é a linguagem Almeida, Almeida corrigida e o Salmos 91 a partir do versículo 14 diz assim é uma palavra específica para minha vida, para sua vida e eu espero muito que você seja abençoado com essa palavra eu creio, eu oro para que você seja muito abençoado, seja tocado por essa palavra então vamos lá, diz assim pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome o 15 ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação glória a Deus agora eu vou ler a versão NVI que é a nova versão internacional na nova versão NVI olha como que fala gente eu gosto de comparar versões porque ao meu ponto de vista quanto mais atual a versão mais fácil é a compreensão então na NVI diz assim porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação assim diz o salmos 91 versículo 14 15 16 na NVI maravilhoso amo também essa versão e agora eu vou ler na linguagem de hoje diz assim ó Deus diz é Deus falando pra você pra mim neste dia primeiro de fevereiro Deus fala comigo e Deus fala com você então leia a Bíblia porque Deus fala com você Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor aleluia quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles na hora da aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu salvador glória a Deus o Senhor mostra que é o nosso salvador além da proteção do cuidado né da presença dele ele mostra que é a nossa salvação o nosso salvador agora vamos para a Bíblia Viva gente essa Bíblia Viva é incrível eu amo essa versão eu leio todos os dias o Salmos 91 eu tomo posse dos livramentos né que o Senhor tem pra mim da proteção que o Senhor tem pra mim através do Salmos 91 e na maioria das vezes eu oro e leio todos os dias na linguagem de hoje mas essa linguagem viva é incrível é maravilhosa e eu vou compartilhar com vocês porque a gente tem que compartilhar gente aquilo que aquilo que é bom aquilo que faz diferença na nossa vida aquilo que que traz que traz assim aquela aquela confiança aquela convicção maior de que Deus é conosco que Ele está conosco a gente compartilha não é verdade? eu gosto de compartilhar Salmos 91 14 15 16 na Bíblia Viva assim diz o Senhor a seu respeito Ele se entregou a mim de todo o coração por isso eu o salvarei assim diz o Senhor a seu respeito a meu respeito e a respeito de você que está aí me assistindo que está aí vendo esse vídeo assim diz o Senhor a nosso respeito Ele se entregou a mim de todo o coração eu me entreguei ao Senhor de todo o coração e você? creio que sim se você não fez isso faça isso agora fale Senhor eu me entrego a Ti de todo o coração eu entrego a Ti a minha vida eu entrego a Ti tudo o que eu tenho tudo o que eu sou eu me entrego a Ti completamente por dentro e por fora de todo o coração faça isso porque o Senhor Ele protege aquele que faz isso por isso porque você se entregou ao Senhor de todo o coração Ele o salva Ele me salva Ele te salva Deus continua dizendo Ele me reconhece pessoalmente nós o conhecemos pessoalmente porque Ele me conhece pessoalmente eu conheço o Pai pessoalmente eu tenho contato com Ele eu oro eu leio a Bíblia eu peço ajuda pra Ele eu peço eu peço graça pra Ele eu peço a direção dEle a proteção dEle eu conheço eu sei que Ele é bom eu sei que Ele me ama e porque eu conheço isso eu reconheço isso Ele me coloca num lugar alto e seguro eu tenho segurança no Senhor e aí vamos para o 16 Ele me pedirá ajuda e eu lhe responderei porque nos entregamos ao Senhor de todo nosso coração conhecemos Ele pessoalmente quando pedimos ajuda pra Ele Ele nos responde quando estiver em dificuldade eu estarei ao seu lado olha que incrível Ele nos responde quando pedimos a sua ajuda e se estamos em dificuldades passando por momentos difíceis Ele está do nosso lado Ele está aí do seu lado se você está enfrentando um problema uma situação muito difícil de dor de sofrimento creia tenha certeza leia esses salmos e acredite Ele está do seu lado Ele está com você além de Ele estar com você Ele diz resolverei seus problemas resolverei seus problemas e lhes darei uma posição de honra você vê como que essa linguagem é clara é muito clara Ele estará com você Ele resolverá seus problemas Ele te dará uma posição de honra eu creio eu recebo em nome de Jesus é a palavra de Deus é a sua palavra e aqui não está contradizendo o que está na linguagem Almeida não gente é a mesma palavra só que de uma forma mais clara em uma linguagem atual que a gente entende melhor é simples assim o 16 além dele estar conosco estar do nosso lado resolver nossos problemas nos colocar numa posição de honra aí diz assim o 16 darei a Ele uma vida longa e feliz olha isso Deus tem para nós Deus promete isso em sua palavra vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação olha que maravilhoso assim diz o Senhor a nosso respeito porque nós nos entregamos a Ele de todo nosso coração Ele nos salva porque nós conhecemos Ele pessoalmente Ele nos protege aleluia Ele nos coloca num lugar seguro mas se passarmos por dificuldade Ele vai estar conosco do nosso lado e Ele vai nos ajudar a vencer aquela dificuldade e Ele vai nos colocar de volta num lugar alto e seguro num lugar de honra e aí Ele nos dá vida longa e feliz eu amo essa versão porque Deus tem para mim e tem para você vida longa e feliz e Ele mostra que é o nosso salvador aleluia Jesus é o nosso salvador eu creio eu creio Jesus é o nosso salvador eu amo Jesus eu louvo Jesus eu agradeço Jesus Ele é a nossa salvação e Ele mostra que Ele é o nosso salvador os outros veem que Ele é o nosso salvador creia nessa palavra creia nessa palavra para o mês de fevereiro e para todos os meses do ano de 2024 creia nessa palavra para todos os seus anos de vida creia nessa palavra para toda a sua vida leia o salmos 91 e creia e receba e viva essa proteção esse cuidado essa vida longa e feliz não deixe apenas a sua Bíblia aberta no salmo 91 no rack da sua sala ou na mesinha ou em qualquer lugar da sua casa pode deixar se você quiser mas leia todos os dias e creia que você tem essa bênção essa proteção esse cuidado e essa salvação que é eterna que é para sempre porque nós somos eternos nós somos eternos é para sempre que teremos essa salvação essa presença de Deus ele do nosso lado sempre eternamente amém esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo tchau